Música Bom dia, bom dia pra você, seja bem-vindo, seja bem-vindo sua família aqui na Rede Vida, porque a gente começa agora a Palavra do Cardeal. Esse é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jorês, bom dia a vocês todos também, bom domingo e bom mês de agosto, que nós estamos iniciando. Estamos começando mês de agosto, né, Dom Odilo? Mês oito. Mês oito, mês vocacional. Esse mês vai ser todo dedicado às vocações, diversas vocações na igreja, as vocações que são sempre o modo como Deus nos chama a desempenharmos a nossa missão em benefício de todo o povo, de todo o povo de Deus, toda a igreja. Beleza. Antes da gente falar do mês vocacional, a gente vai falar, vai lembrar a todos vocês o que hoje a gente vive o 18º domingo do tempo comum e toda semana o Dom Odilo nos ajuda a refletir sobre o Evangelho e é muito bom isso. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21 e a pergunta que não quer calar, para quem ficará tudo isso que você acumulou? Essa é a pergunta, Dom Odilo, diante de uma situação que Jesus tem que resolver ali, né? Pois é, essa questão é colocada a propósito de dois irmãos que se apresentam a Jesus, porque estavam brigando pela herança. Brigando pela herança, é verdade. Nunca aconteceu, né? Nunca, nunca. Isso aconteceu somente aquela vez, a gente não... Pois é, então, briga por herança é de sempre, já no tempo de Jesus. Chega alguém e diz, mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Certo que estava querendo pegar tudo para si, né? E Jesus diz, olha, quem é que me fez juiz entre vocês dois? Em outras palavras, resolvam isso, né? O problema de você. Mas, em todo caso, daí Jesus conta aquela parábola do homem que era muito rico, tinha muitos bens, uma grande área de cultivação, fez uma grande safra, uma grande colheita, recolheu nos seus celeiros e disse, agora, estou tranquilo, estou bem garantido para o resto da vida, vou viver a vida agora. Naquela noite ele morreu. E Jesus disse, e para quem vão ficar todas as coisas que a juntou? Louco, insensato, sem juízo, fez a escolha infeliz. Quer dizer, trabalhou a vida inteira para juntar, 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 puf, morreu. E a hora que ele achou que ia começar a gozar a vida, né? A partir daquilo que acumulou, morreu. Porque a loucura, ou seja, a falta de juízo desse homem, porque ele não viveu a vida, viveu em função de acumular bens. Trabalhou, não viveu para, não trabalhou para viver, não viveu para trabalhar. É, mas em suma, para acumular bens, achando que uma hora ele ia usufruir. E não deu, morreu. E Jesus pergunta, aquilo que você juntou, para quem vai ficar? Aí Jesus dá essa lição. A gente, primeiro, não ser avarento, viver simplesmente para juntar coisas, para aumentar o patrimônio, patrimônio, patrimônio. Isso é vareza, amor ao dinheiro, materialismo. Segundo, viver a vida. Isso. Viver a vida ao longo da vida. Não achar, um dia vou viver. Ora, um dia vou viver, pode não chegar aquele dia. Então tem que viver cada momento da vida. Intensamente. E não viver a vida em função de juntar dinheiro, juntar riqueza. Viver a vida, isto é ganhar dinheiro, juntar riqueza, para viver a vida a cada instante, a cada tempo. Portanto, é uma escolha, é uma escolha ajuizada. Nós trabalhamos para viver, nós trabalhamos sim para viver bem, mas não trabalhamos para juntar coisa, para um dia viver. Ah, se um dia viver, por que não viver agora? Por que não aproveita agora? E nessa história, a gente não se aproveita da família, não se aproveita dos filhos, não se vive com os amigos, e a vida passa. E aí, muitas relações humanas não se cultivam, muitas vezes o casamento vai para o Belenéu, a família fica abandonada, não tem a presença junto aos filhos, junto aos irmãos, não cultiva os laços de amizade, não cultiva os laços de sangue. E aí depois ela vai dizer, nossa, eu não vivi a vida. Pois é, perdeu tempo. Falta de juízo. Falta de juízo, insensato. Insensato, louco, diz Jesus. Então, essa passagem do evangelho é muito importante, para que a gente não se torne escravo dos bens, não se torne escravo do trabalho, nem mesmo do escravo do trabalho. Sim, sim. Trabalhamos para viver, para sim recolher o necessário para viver, mas não somos escravos em função de ajuntar coisas, que depois nem se vão usufruir. Infelizmente, acontece muito também com os pais hoje, que os pais trabalham muito, 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 para ajuntar um patrimônio para os filhos. Quando vão ver, perderam os filhos. Justamente. Os filhos, mais do que... Ganhou dinheiro e perdeu os filhos. Isso, ganhou dinheiro, tem depois uma herança rica para dar, e não tem a proximidade dos filhos, porque não cultivaram a amizade, a familiaridade, a proximidade dos filhos. Isso é muito feio, muito ruim, quando isso acontece, e é uma pena, é uma pena. Então, é preferível ganhar menos, estar mais perto das pessoas que a gente ama, cultivar a vida, os laços familiares, os laços de amizade, fazer o que é bom, não esquecer os pobres, realizar as obras boas, e aí a vida está bem aproveitada. É interessante, é sabedoria, né? Dom Dílio, mas vamos falar hoje do dia do padre. Hoje, hoje, aliás, dia 4 de agosto, geralmente é o dia do sacerdote, mesmo que não seja o domingo, mas é o dia do sacerdote. Hoje é 4 de agosto, seria dia de São João Maria. Esse ano coincidiu, né? Coincidiu, São João Maria Vianney, né? Hoje também é dia de São João Maria Vianney, o curadar, que é o padroeiro dos sacerdotes. É verdade. O sacerdote, o sacerdote é o coração de Jesus, né? Então, neste primeiro domingo de agosto, nós lembramos a vocação ao sacerdócio, ao sacerdócio ministerial. E a igreja depende dos sacerdotes, depende dos presbíteros, que exercem o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus, de fato, é o único sacerdote. E nós somos sacerdotes por participação no sacerdócio de Jesus Cristo. O sacerdócio é dele, né? Ele é o sacerdote. Nós somos participantes do sacerdócio dele. Nós prolongamos na história o sacerdócio dele. E ele, através do nosso sacerdócio, continua a agir para o anúncio da palavra, para a caridade pastoral e para o exercício da santificação, através dos sacramentos e de outras formas, né? Então, a vocação sacerdotal é essencial na vida da igreja. A igreja católica não vive sem sacerdotes. Então, hoje é dia de a gente lembrar disso e valorizar a vocação dos sacerdotes, valorizar o padre da sua paróquia, tá? Faça uma oração especial por ele, cumprimente-o hoje, diga uma boa palavra para o padre, isso vai fazer bem para ele. E ajude o padre a exercer bem o seu trabalho. Ele sozinho não consegue fazer isso. Ele precisa de muita gente que ajude a fazer o trabalho da igreja na sua paróquia. O padre é o animador, é o coordenador, aquele que vai na frente, aquele que está no meio. E, como diz o Papa, está também atrás, né? Para recolher os que ficaram para trás ou aqueles que estão feridos, não conseguem caminhar sozinhos, né? Então, o papel do padre é muito importante nas paróquias. Eu quero aproveitar este programa para saudar todos os padres do Brasil. Vocês que estão nos ouvindo hoje, parabéns aos padres, que Deus abençoe vocês, que os faça felizes no exercício do ministério, que os assistam às suas agruras, às suas lutas, talvez nos seus sofrimentos, mas que lhes dê o conforto, o consolo de saber, olha, estamos fazendo isso por ele. Vale a pena, vale a pena fazer isso. Jesus disse, olha, se os nomes estão escritos no céu, estão no coração de Deus. Portanto, caríssimos sacerdotes, nesse dia, nossa oração, nosso abraço, valorização do seu ministério no meio do povo. Segundo o ranking das funções que mais trazem alegria às pessoas, diz que o padre é o mais que está no topo, né? Ser padre é uma das funções que mais traz alegria àquele que o é, né? Não é para menos. E é verdade, mas é bom. Eu digo para as pessoas, é bom ser padre, não é? Se não fosse bom, não seria, porque a gente tem que assumir o sacerdócio com alegria, com alegria, né? E ser feliz no sacerdócio, né? E ver o sacerdócio com fé, com sentido, por aquilo que é, traz alegria. Alegria. Muita paz, muita serenidade, com certeza. E a gente, eu queria lembrar com o senhor, hoje, Dom Dilo, nesse dia do sacerdócio, é que nós queremos rezar também pelos sacerdotes, pelos padres, né? Rezar por todos aqueles, e para que tenha mais vocações também, que é o grande, a messe sempre foi pequena, a messe não... A messe é grande, os operários são poucos. Aliás, a messe é grande, os operários sempre são poucos, nunca a gente tem um número suficiente. Nesse caso, sim, rezar pelas vocações e trabalhar pelas vocações, criar um clima para que despertem vocações nas paróquias, nas comunidades. Muito depende do padre. Então, os padres ali têm um trabalho importante para ajudar a despertar vocações. Mas, aqui em São Paulo, estamos iniciando um apelo, que já está sendo feito em outros lugares também. Para cada comunidade, ao menos uma vocação. É pouco? É, vamos lá. Mas há muita comunidade onde não tem e nunca teve vocação. Vamos lá. Vamos despertar, vamos rezar, vamos ajudar a despertar vocações em todas as paróquias, em todas as comunidades. Assim, não faltarão vocações na igreja. Minha paróquia tem duas vocações. Estão encaminhadas já. Dom Dilo, a gente, ao terminar, eu queria que a gente lembrasse também, nessa semana, a gente celebra a transfiguração do Senhor, né? Dia 6 de agosto. 6 de agosto, dia bonito. Lembra também a morte de Paulo VI. São Paulo VI morreu dia 6 de agosto de 78. Transfigurou-se. Transfigurou-se. Pois é, transfiguração de Jesus é uma belíssima festa de Jesus narrada no Evangelho. Os Evangelhos sinóticos falam da transfiguração de Jesus como um momento extraordinário em que no caminho de Jesus para Jerusalém, que é o caminho para a paixão, Jesus sobe àquela montanha, o tabor, e se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Ficam vislumbrados. E Jesus, por assim dizer, levanta o véu da sua divindade por um momento, que estava oculta debaixo da sua carne humana, ou seja, da sua humanidade. Mas, sendo verdadeiro homem, é também verdadeiro Deus, verdadeiro Filho de Deus. Por um momento, mostrou. É uma cena que já alude à ressurreição, à glorificação. Mas, para dar coragem. São Paulo dirá depois, em outras circunstâncias, eu sei em quem acreditei. Então, também, nós, mesmo tendo que acompanhar Jesus no caminho da cruz, nós sabemos em quem acreditamos. Sabemos que a cruz não tem a última palavra. E, portanto, sabemos que Jesus ressuscitou, está glorificado e participamos da vida dele. Portanto, a festa da transfiguração é, eu diria, uma boa dose de coragem para o caminho da vida cristã, sobretudo quando é difícil. Dá a bênção para a gente, Dom Andilo. Então, boa semana a vocês e a todos os sacerdotes, mais uma vez. Meu abraço, a minha bênção. E vocês, em cada paróquia, rezem hoje pelos sacerdotes. Ajudem os padres a exercerem bem o seu ministério. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Obrigado.